Ficar com você é legal, é letal Ela rebola demais, tô passando mal Talvez nós daria um belo casal Já pensou nós morramos em Portugal Especial, pensando bem, eu quero Vem cá baby, vem, eu, você e mais ninguém Aí, aí, aí Todo mundo que colou de certo família Feriadão daquele modelo E aí DJ Deltice Ela vai soltar o beat Gratidão a todo mundo, cada um de vocês É muito importante tá aqui, tá ligado Toda terça-feira, mano Vocês dando uma atenção pro bagulho, assim que fica bonito Vem na base Aí, ó, aí, aí, aí Sou o primeiro MC japonês, pode parar Que eu agradeço, arigato, depois do tchau é sayonara Assim que eu faço, agora eu vou no free Três aldeias que eu ganhei, então é Itini e Sanxi São três, assim que eu conto Aí, cê sabe que na cima eu pego e já desmonto Muitas vezes eu venho até meio desanimado E meio cabisbaixo, mas mando improvisado Aí, eu sempre mantenho a calma Sei que a fase ruim passa, porque quando eu rimbo é sempre com a alma E com o pensamento, esse que é o convívio Razão e emoção é o meu ponto de equilíbrio Todo mundo que cola e tá presente Faz o movimento todo dia ser muito mais decente Eu olho pra câmera, dou um salve pra quem assiste E hoje eu ganhei, vai ser sem história triste Aí, sabe que agora eu vou rimar nessa sessão Sempre fazendo o verso que é de coração Agradeço todo mundo, eu dei atenção no improvisado Agora bora ir pra casa e curtir o perirado O mano representou pra caralho Ele sempre fez parte agora desse trabalho Porque hoje a rima foi construída a verso a verso Quem riu com meu fracasso vai chorar com meu sucesso E sabe que é verdade, de canto a canto Sabe que eu me encanto E não importa em qualquer palco eu sempre canto Sabe por que meu mano, essa aqui é o pior Hoje sempre vai tá guardada até pro melhor Eu tô aqui em busca de redenção Representando cada verso que sai da boca uma oração Cê sabe que agora, quando perde é que se cresce Hoje eu vou ser mais clássico do que uma catequese E mano pros anjos, quem sabe assim Deus caiu O céu caiu, o levanta até o inferno Sabe por que meu mano, tudo que eu falo é interno E sabe que eu tipo um soldado até cibernético Eu tô esperando o SP no nacional Cê sabe que o bagulho vai ser até surreal Porque eu faço isso aqui com toda cicatriz E se for sem você o irmão, eu vou ser foi feliz Só que nós vamos encontrar lá no regional Eu ainda tô chegando até no estadual Mas foi uma má satisfação e não tem barulho Quem gastou dessa porra é só levantar e fazer barulho Muito obrigado quebrada Essa foi a edição 152 da Batalha da Aldeia Tamo junto, voltem com Deus mano E tome cuidado, é nóis E aí seus safadinhos Cês gostaram da batalha mano Não esqueçam de deixar o like mano Se inscreva no canal E eu só vim encher o saco de vocês aqui pra falar que A partir do dia 29 de julho A BDA vai ser de segunda-feira Certo? Então fiquem espertos no nosso calendário Que é sucesso mano BDA de segunda-feira a partir do dia 29 de julho Se inscreva no canal E aí E aí